A gente conversa agora também com o doutor Zé Eugino, que está voltando à Câmara de Vereadores a partir de janeiro, recebendo mais um diploma e o segundo da sua história como vereador, doutor. É uma satisfação, quero cumprimentar a todos os ouvintes da Cultural FM, quero cumprimentar você, Gonçalo, por essa oportunidade. Aqui, mais uma vez, tendo essa emoção pela segunda vez em receber um diploma de vereador, estou aqui representando uma parcela da população, onde eu vou procurar honrar esse voto de confiança, esse voto das pessoas que acreditaram que eu podia representá-lo mais uma vez no Poder Legislativo Municipal. E aqui estou pronto para essa missão e fazer por onde agradecer esse povo, retribuindo em trabalho, retribuindo no trabalho legislativo, legislando, fiscalizando as coisas que é para ser fiscalizada, que é o papel do vereador e, por fim, exercer a profissão, exercer a função do vereador. Bom, o doutor Zé Eugino, ele tem uma tradição que ele não passa sem não deixar uma história. A gente, quando olha para aquela Câmara de Vereadores de Limoeiro, a gente sabe da sua história, do seu esforço. Ali foi investido o dinheiro do povo numa casa que orgulha Limoeiro, que todos que chegam aqui se admiram. Então, nesse segundo mandato, o que é que pode marcar a sua administração, doutor? Não, eu fui eleito para vereador. No primeiro mandato, tive a oportunidade de ser presidente e companheiros, naquela época, me elegeram presidente. E eu aproveitei a oportunidade para fazer um trabalho para melhorar o Legislativo, que era a estrutura física da Câmara Municipal. Nesse momento, eu sou eleito para ser vereador. A questão, como você colocou, de um eleixão para dirigir alguma coisa na Câmara, ou para a mesa diretora, no caso. Isso é uma questão de conversas, diálogos, que vai ser definido no dia 1º de janeiro, após registrarem as chapas, que até o momento não tem candidato, até o momento qualquer um dos 15 vereadores poderão disputar essa vaga, que todos estão aptos a concorrer à mesa diretora, mas isso apenas vai ser decidido no dia 1º, quando vai registrar a chapa naquele momento, onde vai se realizar a eleição, e onde quem tiver a maioria dos vereadores será indicado para administrar, pelo bienio de dois anos, a Câmara Municipal de Ilimuílo. O senhor não confirma ainda essa sua candidatura, não é isso? Não, porque isso é uma campanha onde a gente coloca que tem que discutir. É mais fácil pedir voto ao povo do que é um vereador, não é? É mais ou menos isso, Gonçalves. Não é tão simples essa chegada lá, porque todos são lideranças, todos podem ser candidatos, então tem que haver um trabalho de conversação, e assim, o meu nome está colocado entre eles, mas não existe candidatura no momento que ainda não houve o registro. Hoje existe pré-candidatura e suposições de candidatura. Então, no momento ainda não existe candidatura, porque ainda não houve o registro da chapa, mas estamos trabalhando para tentar dar a oportunidade que haja uma eleição, que haja democracia, que os vereadores possam escolher entre dois ou três, sei lá, a chapa que possa registrar, mas assim, vamos trabalhar nesse sentido, porque as pessoas merecem respeito e as pessoas merecem que no poder legislativo, onde representa o povo, onde representa a democracia, que também na eleição interna tenha uma democracia, onde pode ter disputa de dois ou mais candidatos, que possa proporcionar aos vereadores a escolher o que ele achar melhor para aquele momento. Obrigado, boa sorte, doutor. Obrigado, Gonçalves, e até a próxima oportunidade.